Nev Schumann, conhecido por apresentar o programa Catfish, deixou os fãs preocupados na última semana. O apresentador sofreu um grave acidente de bicicleta em Nova York, que resultou em fraturas nas vértebras do pescoço. Na noite de domingo, 11 de agosto, sua esposa, Laura Perlongo, atualizou o estado de saúde de Nev. Ela mostrou o marido em casa, interagindo com a família. Ele está em casa, limitou-se a escrever Laura. Antes do acidente, Nev aproveitou um dia tranquilo com a família. Ele foi pescar com o filho, descrevendo o momento como mágico. Em uma publicação no Instagram, Nev compartilhou detalhes dessa experiência, onde ele e sua família pescaram vários peixes, a maioria devolvidos ao mar. Foi um dia cheio de amor e maravilhas do jeito que só dias calmos na natureza com a família podem ser, disse ele. No último dia 5 de agosto, tudo mudou. Nev estava a caminho da escola para buscar o filho de bicicleta, quando colidiu com um caminhão. Ele descreveu a experiência como um momento de aprendizado sobre a fragilidade da vida. Eu estava sozinho no impacto. Eu e o caminhão. E então acho que o pavimento. Eu estava sozinho e inconsciente. E então consciente contou primeiramente. Após o acidente, entretanto, Nev foi levado ao hospital, onde os médicos confirmaram que ele havia fraturado as vértebras C5 e C6 do pescoço. Apesar da gravidade da lesão, Nev conseguiu evitar a paralisia e surpreendentemente está andando. Quebrei meu pescoço. C5 e C6 para ser exato. Fraturas estáveis. Não estou paralisado, destacou ele em seguida. Nev finalizou seu relato com uma reflexão profunda sobre a vida e a sorte de estar vivo. Ele expressou sua gratidão pela comunidade médica e pelo fato de ter passado um domingo tranquilo com a família antes do acidente. Tenho sorte de estar aqui, vivo, de pé e abraçando minha família, projetado para uma recuperação completa, disse por fim. Legenda Adriana Zanotto